E aí galera, a Orphic está no ar e esse é o especial do dia dos namorados. Que carro é esse aqui? Começando mal já. E aí galera, seguinte. É um Ford. Não, é um Rolls Royce. Aquele ali que passou neste momento eu... Ah, estava escrito Ford? Exatamente. Aí fica fácil. Nossa, faz meia hora que passou o jipe. Seguinte, isso aqui é o especial do dia dos namorados. E eu queria mostrar para vocês e entender também um pouco de como é a visão de pessoas de fora do universo automotivo, de quem não é um entusiasta. Então eu queria saber de você primeiro. Você já se relacionou com algumas pessoas, mas nenhuma delas era entusiasta, certo? Não. Mas você sabia que existiam pessoas que gostavam de carro nesse nível que a gente gosta, ou não? Não, não sabia. Sabia que tinha pessoas que gostavam, mas não nesse nível, nível, nível assim de nossa, você é tipo uma paixão. Entendi. Então você desconhecia 100% esse universo. É, desconhecia. E o termo também. O termo também. E como é que foi o primeiro contato assim para você? Porque eu nem me lembro na verdade como é que foi. Porque eu já tinha o Galant na época, que a gente se conheceu. E a primeira vez que a gente saiu foi com ele. Só que não era um carro, tipo, mexido. Era só um carro antiguinho, assim. Diferente, que você nunca tinha visto. E ele fazia um barulhão, né? Tipo, ele... Nossa. Bastante. Então a primeira surpresa foi daí, né? Eu nunca tinha andado em carro assim. Barulhentão. Barulhentão. E como é que foi para você? Você pensou, nossa, está quebrado isso aqui? Qual que foi o pensamento? Você lembra? Não, mas eu imaginei que foi, tipo... Daí eu imaginei que você gostava de carro, né? Porque... Até porque a gente trabalhava num lugar que era sobre isso. É, sim. Não, mas não só isso, né? Tipo, tinha várias pessoas ali que trabalhavam, mas não tinha um carro mexido. Sim. Tinha um carro normal e tal. Mas assim, eu sempre fui muito atenta às coisas. Sim. E quando a gente saiu juntos... Na verdade, a gente nem saiu juntos, foi... A gente nem tinha ficado ainda, né? Quando eu vi você, tipo, passando o carro... Foi, eu lembro isso aí. Você estava atravessando, aí eu dei passagem para você. Eu pensei, deixa eu dar passagem para ela, vai que ela me acha gentil. Eu... Então, aí... Dali eu já pensaria, né? Tipo, olha, ele gosta. Nossa, olha o tamanho desse cara. Ele bate no teto do Moos Rois. Caraca. Olha o tamanho. Então foi... Então não foi uma surpresa negativa. Não foi um negócio de tipo, nossa, que bosta. Não, não foi, não. Tá, então beleza. Então começa a partir desse princípio aí. Aí a gente foi saindo e tudo mais, sempre com o mesmo carro, até o momento que eu comprei um Marlon, que era o ZX. Sim. Que aí era um carro, tipo, todo desmontado, só com os bancos da frente, com o banco concha. Isso a gente já estava ficando. Já, já, já. Já tinha um tempinho já isso aí. É. Como é que foi para você essa experiência de, tipo, começar de fato? Porque antes disso você tinha conhecido já meus amigos, né? O pessoal da OneFift e tudo mais. E já tinha visto um monte de carro pior que aquilo. Mais mexido, mais barulhento e tudo mais. As lasanhas. As lasanhas. As lasanhas. Inclusive o Kinder, que você conheceu quando era do Pirulas ainda. Que o Andrei bateu, você estava no dia e tudo. Sim, sim. Fiquei com a maior dó do Andrei. Até hoje eu penso em ele ver e ele chorando a dó. Soluçando, né? Soluçando. E como é que foi para você entender, ver que, tipo, tinha muito mais gente envolvida nisso e que tinha uma porrada de carro que provavelmente você nunca nem tinha visto na vida e que tinha uns com as barras dentro, uns bancos diferentes, cinto que te trava. Como é que foi, tipo, chegar nesse nível assim? Você, na verdade, me explicando, né? Porque eu perguntava muito. É, bem curioso, né? Você querendo saber e tal. É, eu fiquei, sempre quis saber, né? Tipo, entender um pouco do teu mundo. Eu cheguei, a gente, na verdade, teve um tempo que eu cheguei a reclamar que você não me inseria muito, né? Sim, foi mesmo. Lembra desse mundo porque, não sei por que motivos, mas eu, tipo, eu questionava, poxa, tipo, porque eu quero saber, eu quero entender. Teve até um garagem que a gente estava com o Gol, isso já faz muito, já foi depois de bastante tempo, que eu falei pra você, mô, a Ellen está lá dentro. E você falou, eu lá quero saber de Ellen e me põe pra limpar uns parafusos aí, se apertar alguma coisa. Foi, eu acho que da última, na verdade, eu acho que foi a última garagem daí desse, que, tipo, que eu te puxei pro lado, né? Falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa no carro também, né? Sim, foi mesmo. Não queria ficar, tipo, sentada lá na sala com as meninas, não. Mas por que? Pelo lance de eu ser do mundo ou você acabou se interessando um pouco também? Ou era mais por mim do que por você? Ou era um misto dos dois, assim? Ah, porque eu sempre gostei muito de, tipo, eu sempre, né, gosto de fazer as coisas, de interagir contigo, tipo, eu via que era uma coisa que te deixava muito feliz, eu falava, ah, eu quero ficar feliz, assim, tipo, e, sei lá, fazer parte disso junto contigo, né? Então, e aí, é, e eu nunca fui mesmo da... Ferrari. Acelera, acelera, acelera. Hoje eu falei com o Andrei que se a gente não for milionário, nem nós, nem ele, a gente vai rachar uma Ferrari em dois e ficar cada um 15 dias com ela. Então, enfim, continua. Você já esqueceu, provavelmente, né? A gente esquece muito da história. Qual foi o maior perrengue automotivo que você lembra que você passou comigo? O maior perrengue automotivo, sem dúvida, foi o com o carro do teu pai, o... Nossa, eu lembro. O Uno. O Uno. Indo pra sua casa no Uno, eu lembro disso. E aí, tipo, não, eu já tava morando em São Bernardo, no campo, e aí a janela não fechava e tava chovendo, chovendo, a gente chegou todos, fiz todo molhado, o carro ficava, tipo, parava e não queria mais me ligar e, tipo, nossa, foi uma... Qual foi a coisa mais... Mais inusitada no sentido de diversão, assim, que você viveu? Consegue citar uma? Ah... De diversão? Deve fazer o retorno do Gaiá aqui. Ah... A gente, sem dúvida, indo pros track days de manhã cedo. É? É, que aí ia um monte de gente, e aí, às vezes, tinha uns perrengues, tipo, de um carro pifar no meio do caminho. Aí, eu lembro, teve um track day que a gente passou o dia inteiro lá, a gente voltou à noite e teve... ele não tava... o Kinder não tava querendo ir e tal. Tu lembra desse? Não. Que era, tipo, a gente saiu de lá super noite, assim, foi o dia inteiro. Que aí, depois, a gente foi... vocês decidiram até ir comer pizza. Eu já tava por aqui, porque eu tava morrendo de cansaço. Nossa, não. Nossa, esse daí eu lembro muito bem. Mas era track day ou era arrancada? Era track day? Nossa, não lembro. Até lá na aldeia, eu acho. Aldeia, não lembro. Não, eu nunca fui com o Kinder pra aldeia. Não, então, sei. Deve ter sido pra Interlagos mesmo. Não, não fui em Interlagos. Interlagos eu fui recentemente, né? Então, não foi com o Kinder, irmão? Foi. Foi? Foi. O que você achou, amor, de gastar, tipo, 50 mil reais num carro? Pra continuar sendo o mesmo carro? Eu não acho nada, o dinheiro é teu. Apesar que, às vezes, o dinheiro é meu também, né? Mas, não, tipo, eu te vejo feliz, eu te vejo bem realizado. Então, esse... Desde que não atropele as prioridades, né? Obviamente, é como falar isso. Não, tipo... É, mas mesmo assim, né? Já chegou tempos que a gente tava bem agoniado. Tu falou, ai, amor, eu queria tanto assim, 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 assim. Eu falei, compra, vai. Depois a gente dá um jeito. É, depois se vira. Mas, digo, a prioridade que eu digo, desde que não falte comida em casa, né? É, basta. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Tá bom já, né? Não como arroz? Nem feijão. Nem feijão. Uia, puta que pariu, transa. Meu Deus, olha o tiozão no carro. Que foda. Tem alguma coisa muito divertida que a gente tenha passado? Ou muito perrengue que a gente tenha passado que você queira falar? Além dessas? Dessas aí? É, além do que a gente já falou. Ah, uma coisa divertida que eu pensei que eu ia ficar mais nervosa foi a primeira vez que eu corri contigo. Que foi na aldeia. Que foi com o carro alugado, né? Exatamente. Você achou que ia ser muito mais tenso. Então, eu achava que eu ia ficar super nervosa, nervosa. Tipo, meu Deus, eu vou morrer. Mas não, foi de boa. Foi de boa. Tipo, eu ficava assustada com você. Porque você fica tão concentrado, né? Tipo, assim, parece que eu não estou ali. Uma das coisas que eu acho que foi super estranha até hoje foi as quebras do Kinder. Tipo, principalmente de quando o portão caiu. Se a gente ia para a pista no mesmo dia, né? É, no mesmo dia. Tipo, tinha uma pessoa que tinha acabado de entrar. Só foi a gente entrar. Algo e puff. Caiu ali. Eu fiquei bem... Nossa, e deu um mó susto, né? Nossa. A gente estava de boinha ali, ó. A gente estava conversando. Não lembro se a gente estava conversando ou não. Tava, tá bom. Do nada, puff, explodiu o vidro em todo canto. A gente ficou tipo, mano, o que aconteceu? O que aconteceu, aí depois começou a tu ter a reação de não acredito que isso aconteceu. Aí tu começou a ficar nervoso. Aí, né, eu fiquei... Mas eu acho que não levou muito tempo. Depois de uns 15 minutos eu já pensei se aconteceu, né? Porque era para acontecer. Ah, é. Tipo, a gente começou a conversar sobre isso, sobre essa questão, né? Acho que o que me deixou mais... E aí as outras pessoas começaram a te falar contigo sobre a mesma questão. Não, não era para você ir e tal. Então, aí eu pedi um almoço, a gente almoçou na garagem, sentado no chão. Porque a síndica estava pedindo para eu tirar o carro de lá. E eu não confiava muito naquela síndica. Então eu pensei, se eu tirar o carro daqui, pode ser que ela deu um cambalache e não pague o conserto, né? Nossa, a gente passou um tempão ali. Foi, ficou umas duas horas. E eu queria que a vistoria fosse lá para averiguar tudo, né? Averiguar. Averiguar tudo. Nossa, tá difícil hoje, hein? Porque eu não queria que julgassem depois que, tipo, Ah, eu que fechei o portal na hora errada, ele caiu. Sendo que ele tinha sensor, bababá. Então a gente deixou o carro na moto. Então tem até fotos da gente almoçando lá. Vamos ver se eu acho e eu coloco no vídeo, pessoal. E o que você acha de correr na rua? Tipo, na Anchieta, assim, ó. No Zentão. Comigo? É a única... É a única ressalva, né? É a minha única ressalva. Porque tem outras pessoas, né? Tipo, eu tenho medo, assim, tipo... Geralmente só se pode a outra pessoa que não tem nada a ver. E eu... Pra quem não sabe, eu tenho uma filha, né? E aí eu já falei pra ele, tipo... Eu não quero deixar ela, ó. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Tipo, isso. Então, sei lá. Mas antes de a gente conhecer, eu fazia muita bosta de andar na rua e tal. Depois eu comecei a criar consciência, até pelo fato de a gente estar junto e tudo mais. Mas também de ficar velha, né? Você traz essa carga de, tipo... Ai, pra quê? Anda na pista, tão mais divertido, tão mais seguro. Se morrer, morre sozinho, sabe? Exatamente. Não machuca ninguém. Exatamente. Tipo, tá num carro feito pra isso, num lugar feito pra isso. Então, você cria outra consciência. Exatamente. Eu sempre fico animada quando tu decide correr, sei lá, mas, tipo, no lugar certo. Então. Agora, mas eu fico muito preocupada, toda vez eu fico muito preocupada. Ai, morro de medo. Por quê? Ai, eu não quero, se tu morra. Que bom, né? Imagina se quisesse. Hoje eu sei, né, que algumas coisas de filme não acontecem. Tipo o quê? As explosões que tu me fala. O carro não explode, basicamente. Tipo, eu tinha isso na minha cabeça, né? Só que aí ele me explicou com o carro, não. Que não é, não é assim mesmo. O que que é o up? Não é um carro. Não é um carro. E qual que é o carro mais bonito da história do universo? Um Supra. Muito bem. Parabéns, tá aprovado. E o carro 4. Ó, caralho. Essa eu não esperava, não. Como é que você sabe disso? Decorou, né? Ah, gostei. Essa foi, essa me surpreendeu. Assim, ó. Ah. Resume aí o que que é, então, pra você estar com o Gearhead. Resume aí. Eu já fiz uma declaração. Fez no Instagram. Então vamos lá ler? Porque eu não vou falar de novo. Tá? É simples assim. Mas um conselho mais pros meninos e pras namoradas, sabe? Então pros dois, pro casal. Pro casal. É, tipo, cara, se tu tem uma namorada que implica com o teu carro, não fique com ela. Porque não vai dar certo. Não mesmo. Não mesmo. Tipo, tu tem que ser livre, tu tem que fazer o que tu quiser com o teu carro, com o teu dinheiro. E meninas, se vocês não tem paciência, se vocês querem meter o bedelho, tipo, ai, quero, ai. Um carro mais novo, um carro mais confortável. É, tipo. Isso aqui é muito velho. É, ficar reclamando o carro do cara, tipo, não namore com ele também. Porque, tipo, se for uma paixão dessa, tipo, é a paixão dele, pronto, acabou. É isso aí. Muito bem, amor. Mandou bem. Parabéns. Te amo. Tá bem, te amo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Feliz dia dos namorados pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você tem uma namorada ou um namorado, mande esse vídeo pra ele ou se puder, assistam juntos. Obviamente, hoje é sexta-feira pra vocês. Pra nós é o domingo antecessor, a sua sexta-feira. Porque a gente não ia passar o dia dos namorados gravando, né, amor? Não tem condição. Não. Dá pra trabalhar assim. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo juntão. Valeu. Falou. One Fifty Heróis. Fui!